Vamos de EXP com arte com Godói, o EXP resolve gente, e aqui a gente tem uma questão do Enem 2018, na segunda aplicação, é uma questão que traz aqui o nosso querido Mestre Ataíde, anotem esse nome, juntamente lá com o nosso querido Antônio Francisco Lisboa, você lembra quem é esse cara? Pois é, o Antônio Francisco Lisboa é o nosso querido Aleijadinho, o Mestre Ataíde também é um importante representante do nosso barroco no Brasil, beleza galera? Lembram lá? O barroco no Brasil que faz frente, que tem o seu valor, que tem o seu sentido e agora ele vai ser também praticado o barroco aqui no Brasil de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem satisfatória. E aí quando a gente olha para essas produções, elas geralmente trabalham com temáticas religiosas, não é isso? É uma característica que você deve lembrar, temas religiosos. Por que temas religiosos? Porque é o movimento artístico da Igreja Católica, né? É o movimento artístico da contra-reforma. Lembra lá a reforma protestante na Europa, lá que lascou com a vida de quem, gente? Da Igreja Católica, de certa forma, né? E aí a reforma protestante, para conseguir ser combatida aí, para que os fiéis retornassem para a Igreja Católica, a Igreja Católica cria um movimento de contra-reforma. Então a ideia é utilizar a arte como uma ferramenta preciosa nas mãos da Igreja para trazer o fiel de volta. Então quando a gente olha para essas cenas, a gente percebe que há uma religiosidade, faz um encantamento, provoca um encantamento no fiel para que ele possa se sentir atraído pelas coisas de Deus, não é isso? Só que aí a gente vai perceber que aqui no Brasil, esse barroco tem as características europeias, de claro e escuro, de representações religiosas, de janelas, no caso do pintor aqui, de janela, vou colocar aqui, janelas para o céu, não é isso? A pintura, o fiel vai olhar e vai ter uma sensação de que é uma janela para o céu. Ele vai olhar e vai dizer, ó Deus está aqui, aleluia! E vai ser tão lindo, e vai ser tão fantástico, vai ser tão inspirador. Então a gente vai perceber que essa é uma marca, mas quando a gente olha para o trabalho do mestre Ataíde, olha lá a setinha aqui que eu estou acompanhando, o texto fala que ele faz essas pinturas dos tetos, e aqui ele diz, olha, segundo aqui das pinturas dos forros de Manuel da Costa Ataíde, imaginamos como não teria vibrado com o mulatismo das figuras do mestre marianense. Pois é, ratificando, afirmando, ao lado de Antônio Francisco Lisboa, a sua percepção pioneira de um surto de racialidade brasileira em nossa terra. Então significa que a gente vai ter aqui a presença de um mulatismo. Como assim esse mulatismo mostra que vai ter aqui uma representação de santos, representação de santos, representação de santos, de figuras santas, de figuras religiosas, com características, 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 características nacionais. Características nacionais. Como assim, Godoy, características nacionais? Na verdade, a gente está trabalhando em cima da ideia de figuras sacras com aparência do povo brasileiro. É alguma coisa nesse sentido, é esse mulatismo aqui que a gente está trazendo. Lembrando que o termo mulatismo, mulato, é um termo extremamente pejorativo nos dias atuais. Esse termo vem de mula. Então essa mula, quem não sabe, é uma mistura, é um cruzamento entre a égua e o jumento, o burro, sei lá, um negócio desse. E aí, olha aí como você chama alguém de mulato ou mulata, é um termo extremamente pejorativo, é para desmerecer, de certa forma, dizendo que aquilo ali foi o resultado de um cruzamento bem tenso, bem estranho. Então vamos também engrossar o vocabulário aí com arte e com Godoy aqui no EXP Resolve. Mas galera, o texto 2, isso é uma questão sagrada do Enem, texto 1, texto 2. O texto 2, ele abraça aí o texto 1 dentro dessa representação de que forma? Sempre vai acontecer isso. Ele pega o texto 1 e o texto 2 e busca relacionar para encontrar um gabarito. E a gente vai falar lá, expressa no texto 1 pela representação de episódios bíblicos. Olha lá, Godoy, temas religiosos. Beleza. Mas não esquece que é o texto 2 associado com isso daqui. E olha a aparência dessa santa aqui, dessa Nossa Senhora aqui. Olha a carinha dela de mulata, a carinha dela de característica de um povo brasileiro. Então a gente elimina a letra A. É bom o destrator, mas não é. Letra B, retratação de elementos europeus. Pelo amor de Deus, não vou nem continuar. Letra C, valorização do sincretismo religioso. Eita caramba, e agora? O sincretismo traz essa ideia dessa mistura, desses valores e tal. Mas eu insisto, muito mais do que o sincretismo aqui, eu acho que a gente está trabalhando em cima de uma representação que trabalha, eu não vou nem falar da letra D, antropocentrismo clássico, não é isso. A letra E, ela abraça de uma maneira mais interessante. É a incorporação de elementos de características identitárias, ou seja, de uma identidade nacional do surto de racialidade brasileira, você está entendendo? Então isso aqui acaba ficando muito mais interessante dentro de um propósito, dentro do que a questão pede para a gente. É isso aí, AXP resolve na área, arte com godói, e vamos que vamos! Puff!